Hoje nós estamos na EMEI O Pequeno Aprendiz fazendo uma visita à nossa exposição de artes que está no calendário escolar da escola e que tem à frente a nossa diretora Priscila e a nossa coordenadora Daiane. Daiane conta pra gente como foi o processo dessa feira, qual é a expectativa, quais foram os desafios e quais são as conquistas durante a montagem da feira. Porque vocês já adiantaram ali o quanto que as crianças já chegam autônomas para as estações, porque é fruto do trabalho que já está sendo realizado. Mas conta um pouquinho pra gente sobre isso. Conto sim. Hoje a nossa escola recebe a comunidade, os pais, os familiares pra mostrar todo o trabalho das crianças que foi desenvolvido no decorrer da semana. A feira, ela já acontece, a nossa segunda-feira, ela traz o tema de experiências, vivências, exploração, conhecer, toda a parte de experimentos e também uma parte das obras, da parte de arte também com as crianças. A educação infantil, ela traz os campos de experiência que são muito ricos, né? E é interações, brincadeiras e vivências, né? Então nós trouxemos durante a semana vários experimentos para as crianças pudessem vivenciar através da curiosidade, aguçar neles esse sentido de curiosidade, de imaginação, de explorar. E no decorrer da semana o objetivo foi muito alcançado. As crianças participaram imensamente das atividades ali como protagonistas e hoje elas mostraram para os pais, né? Quando elas chegaram ali, que elas já sabiam o processo, né? O que pegar primeiro, como vivenciar, o que observar. Até dialogaram ali com os pais, né? Falando, olha, isso é assim, usa-se assim. Então o objetivo foi alcançado, né? Que eles possam levar para casa, para as outras pessoas, através da fala deles e vivenciar, explorar todo esse processo através dos experimentos da educação infantil. É exatamente isso, né, Dona Dulce. Nós agradecemos aí a presença de todos os pais, né? Que mesmo no sábado deixaram todos os seus afazeres e vieram aqui para a escola, estão aqui hoje presentes. Eu acredito que nós precisamos mudar algumas ideias e concepções dentro da educação infantil. Eu acredito que a educação infantil tem que ser focada, como a Day já falou, minha companheira, né? De todos os dias, muito especial. A educação infantil precisa, necessita ter um olhar de protagonismo mesmo, onde a criança produza esse ensino, produza, construa essa aprendizagem. E aqui nós tentamos trabalhar dessa forma mesmo, né? Onde todos os dias, na educação infantil, aqui na creche, com as nossas crianças de 1 a 3 anos, né? Quase 3 anos aí. Onde eles buscam ter toda essa autonomia do que eles querem aprender, né? O que nós vamos construir hoje. E eu acredito que para o fundamental isso também é muito importante. Acredito que é um pilar muito forte que nós podemos construir na educação infantil para que essa criança seja mesmo um ser autônomo. Ele saiba o que realmente é uma democracia desde pequenos. E é isso que nós tentamos trabalhar aqui na escola todos os dias, né? Quero aproveitar também um pouquinho aqui a fala, parabenizar todos os nossos oito professores, né? Os nossos oito ADIs, estagiários, todos que fazem parte aqui, porque são essenciais o quadro de funcionários. Desde a comida, aqui nesta creche, nós tentamos trabalhar de uma maneira que a criança tenha autonomia, que ele seja realmente o construtor, né? Que ele construa essa aprendizagem mesmo, que parta dele, que possa partir dele, né? Então, eu quero agradecer a cada um que faz parte dessa educação, principalmente da nossa escola. São todos muito especiais. Eles tratam as nossas crianças realmente como crianças muito especiais. Muito bem, Priscila, muito bem, Daiane. Também quero deixar aqui os nossos parabéns a essas guerreiras da educação infantil. Aqui na Pequena Aprendiz, nós temos professoras bem experientes, mais antigas, e outras novas entrando, fazendo uma composição maravilhosa, e a gente vê o resultado dos trabalhos, não só dessa feira, mas no dia a dia da escola. Então, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão a toda a equipe da EMEI O Pequeno Aprendiz.